Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Arrobot Brasileiro Se você não for inscrito no canal, já se inscreva Já deixa o seu like Pro vídeo de hoje vamos trazer o Fafenir Vocês sabem que ele foi nerfado, né? Junto com as SCAD Qual você deve colocar no lugar? Existe alguns, porém um se destaca No quesito de combate aéreo Principalmente no ataque contra titãs Sim, existe um O Fafenir veio, ficou mais ou menos um ano No jogo, agora que veio o rebalanceamento Só que antes de chegar o Fafenir Outro já tinha esse papel de combate aéreo aos titãs É o Hulk E com certeza com o rebalanceamento e o nerf do Fafenir Ele vai voltar pro jogo O Hulk Você pode usar ele de várias formas Se você conseguir as armas novas Você pode montar ele com essa build Ou se não, você pode colocar ele Duas Hornet, duas Magnetar Ou se você quiser fazer ele de camper mesmo Sniper no caso É, duas Gauss e duas Volt Também é uma combinação boa Depende do seu estilo de jogo, né? Tem gente que usa de Glácio e Rímel E quanto mais forte for a arma dele Mais forte é o canhão da arma embutida dele Ouviu, né pessoal? Quanto mais forte for a arma que ele estiver usando Mais forte é o tiro de canhão da habilidade dele Não é por level dele, tá? E também o pessoal tem que entender Que esse negócio de rebalanceamento Ah, eu vou parar de jogar Ah, Pec Sonic acabou com o meu hangar O rebalanceamento existe Desde a época do Lancelot Talvez você nem jogasse esse jogo ainda Mas desde a época do Lancelot Vem essa política de rebalanceamento Só que o último demorou mais ou menos um ano Pra vir um rebalanceamento Antigamente era de três em três meses Tinha rebalanceamento O pessoal que tava reclamando Sempre vai ter rebalanceamento Isso deixou o jogo mais atrativo Bom, na minha opinião, né? Porque você não fica sempre na mesma coisa Mesma coisa, mesma coisa Exemplo, na campeão Era só Orochi, Fafinir e Revenante Orochi, Fafinir e Revenante Agora tá aparecendo o Behemoth Aparece Blitz, Hulk Até a Ares tá aparecendo na campeão Scorpion que dominou também Voltou a dominar, né? O combate de emboscada Então isso é muito importante O pessoal tem que aprender a conviver A conviver com o rebalanceamento A melhor forma de tentar escapar do rebalanceamento É você pegar um robô Arma, titã, qualquer coisa Assim que lançar Exemplo, lançou um handles Que vai vir no evento Você pegou ele Na primeira vez assim Do evento Você upa Sem medo Porque vai vir nerf nele Claro Porém daqui um ano Daqui um ano e meio Vai demorar bastante Pra vir um rebalanceamento dele Entende? Esse é o tempo que você vai ter Pra poder jogar com ele Então Pra vocês que falam Ah, eu gastei dinheiro No meu Fafinir E agora ele foi nerfado Essa política De rebalanceamento Existe Desde antes de você conhecer o jogo Pra você ter ideia Do pessoal que tá reclamando E também Tem várias opções De você E tem robôs Meio antigo Que até hoje Estão no meta Por exemplo Havana Havana tá no meta O Fafinir Depois que lançou O piloto Bernadette Também não saiu mais No meta O Hulk Continui no meta Na época que lançou O Fafinir Eu vi geral Vendendo O seu Hulk Vendendo o Hulk Upado Pra poder upar O Fafinir Agora Que nerfado O Fafinir E você Que vendeu O Hulk Por isso que eu falo Não Venda Nada No jogo Certo? Importante Não vender Nada no jogo E Essa bio Do que eu tô usando No Hulk Vai ser Uma boa opção Pra quem conseguir Pegar as armas E com certeza Ele vai ser O substituto Por enquanto Do Fafinir Por enquanto Pra quem Que Ainda não conseguiu Pegar o Harp E o Siren Por enquanto Dá pra usar O Hulk Mas se você tiver O Harp E o Siren Pode upar Também Tem gente Que já me falou Assim Mas pra que Que eu vou Upar o Harp E o Siren Se eles vão Ser nerfados Bom Sim Pode vir Rebalanceamento Pra eles Daqui Seis meses Oito meses Daqui um ano Mas se você For pensar Dessa maneira Você nunca Vai ter nada Porque Se você For pensar Em rebalanceamento Toda vez Que lança Alguma coisa Você nunca Vai ter nada No jogo Pensa sempre Em pegar A arma Assim que sair Upa Até onde Que você quiser E depois Você joga Praticamente Igual foi Castoxinho Meu revenante Eu Veio tudo O ano passado Acho que foi O começo Do ano passado Qual o tempão Que eu tive pra jogar Eu gastei dinheiro Também Não é tudo Eu ganho Da Pixonic Também Eu quis ir um pouquinho Mais além Gastei dinheiro E nem por isso Tô chorando Reclamando Que Eu perdi O revenante E as armas Tóxicas Por isso Vocês tem que levar O rebalanceamento Como algo Normal Porque Sempre Teve no jogo Não é de agora A Pixonic Não falou Tô rebalanceando Hoje Pela primeira vez Não Essa política Já vem de anos E na minha opinião Pra quem Já tem um Hawk Pode colocar No Rangar Ele vai ser Um ótimo Substituto Do Fafnir Justamente Porque O nerf Dele foi Cancelado E ele tem Um refletor Fora que Ele tem Muito mais Poder de fogo Que o O harp Ou o siren Ele tem mais Poder de fogo Que qualquer um Dos dois E a durabilidade Praticamente É quase igual É quase igual Colocando Os módulos Bom Ele fica top Se abusar Supera Até o O rap E o siren Basta saber jogar Né Então Quem tiver Hawk Já pode trocar Tirar o Fafnir Do Rangar E colocar O Hawk Eu vou trazer Um vídeo Também do Orochi Falando Se ainda Vale a pena Ou não Com Madame Brigitte E com Ghost Mas isso é Papo Para outro Vídeo Então pessoal Espero que Vocês tenham Gostado E Deixa o like Se inscreva no canal E até o próximo Vídeo Falou Tchau